Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, muito boa noite, pensa que acabou? Acabou não, irmão! Dois toques aqui nos bastidores da Arquibancada, que ele esquenta rápido para Botafogo e Goiás. Daqui a pouco, 20 horas, transmissão aí dos canais Esporte TV. Pra você, torcedor do Botafogo, você que vai ao Nilton Santos, algumas informações importantes. Supervia liberou três extras pra torcida do Botafogo. Acabou o jogo, você vai conseguir ir pra sua casa com mais comodidade. Vamos lá, outra informação interessante. Erickson, Botafogo estará aí sentando com os empresários do atleta em São Paulo pra selar a prorrogação do contrato, buscar aí, além de ter aumentado a multa recisória para o Brasil e para o exterior, o Botafogo realmente avança pra comprar em breve aí o Erickson em definitivo. Grande autor que hoje é um dos principais nomes aí do Botafogo. Gente, é o seguinte, Pet, fala do jogo. Novidades, hein? Lucas Hernandes de Tietchê. Essas são as duas novidades aí no meio-campo do Botafogo. Botafogo terá confirmação daqui a pouco aí na escalação pelo Luiz Castro. Hoje é a prova dos nove. Botafogo, mais uma vez, vai jogar com um adversário que gosta de jogar como o Botafogo joga. Ele não propõe o jogo, vai jogar fechado na casinha, jogando por uma bola. Esse é o Goiás hoje. E o Botafogo tem uma série de dificuldades em quebrar realmente esse ferrouro, podemos dizer assim, porque não temos ali aquele meio-campo que dê aquela cadência, aquela criatividade. Então, vamos torcer pela vitória do Botafogo. É um jogo escamado, um jogo de muita briga no meio de campo. E quem realmente tiver mais comprometimento, principalmente no meio-campo pra frente, deve liquidar essa fatura. É um jogo que o Botafogo, mais uma vez, vai ser colocado como aquele que vai dar atitude ao jogo, que vai propor ao jogo e vamos ver como o Botafogo se comporta. Estamos vivendo a expectativa de uma grande vitória do Botafogo. E aguarde, aqui nos bastidores da arquibancada. O juiz apitou a partida, finalizou o jogo. Nós voltaremos aqui nos bastidores com tudo o que aconteceu de melhor entre Botafogo de futebol e regatas e Goiás Esporte Clube, aqui nos bastidores da arquibancada. Um forte abraço com a certeza da vitória do Botafogo pra toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E aí